Olá, seja bem-vindo ao meu vídeo. Antes de começar, eu peço que, por gentileza, você ative as legendas aqui do YouTube, porque vão haver algumas vezes em que nós estamos falando em inglês. Então, caso você não saiba em inglês, vai ter uma legenda aí pra você, tá bem? Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, não deixem de se inscrever no canal, curtir e ajudar a compartilhar o vídeo, tá bem? Caso você deseje em algum outro local ou me dá alguma dica, deixa nos comentários, eu vou adorar ler, tá bom? Fiquem bem, um beijão. Confere o vídeo! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal! Meu nome é Emerson Paranaguá e vou para uma viagem de quatro dias, saindo pra casa da minha amiga Camila. E ela mora numa cidade chamada Estopót. E essa cidade, que são três cidades muito próximas, são Estopót, Guidinha e Guidansk. Vou colocar os nomes aí na tela. E ela é uma amiga do trabalho e ela se mudou pra lá. E aí agora eu vou visitar, eu tinha que pegar uns dias de férias e estamos indo. Ah, tá malagrando. E é melhor, sabe quando você não quer uma foto do seu pai ou não quer? Não, não tem. Segunda classe, eu não gostei. Muito duro, muito duro isso aqui. Acho que na próxima ou eu vou pegar um com uma mesinha daquelas, eu vou tentar mostrar, mas tem uma mesinha assim que divide. Ou eu vou andar na primeira classe, pra ver se é melhor. Olha, parece vários... É que é difícil focar, né? Mas parece muito filme essas coisas. Quando a gente compra passagem, você pode mostrar no celular. Então o carinha vem, ele vem e tira uma fotinho do seu código. Então não precisa imprimir nada. Eu espero. Acabamos de descobrir que dentro do trem tem comida assim e bem caro, por sinal. Eu pedi um chá, um chazinho assim normal, verde. E eu também pedi um chocolate. Deu 9 zł, então 9,50. Então achei meio caro, porque, por exemplo, esse chocolate aqui, ele custa no máximo 3. E aí, né, saiu o outro café, um chá, quer dizer, meio caro, menino, mas tudo bem. Podia ter um McDonald's aqui dentro da Rafa. E ó, muitos digitais, então. Apertou, saiu uma aguinha, secou. Aqui ó, o vasinho, apertou também, bem legal. Vamos sair agora daqui. Outras partes do trem, ali, ali. Ó, as meninas que servem o café. Pois é, chegamos e já está, ó, a noite. E eu vou esperá-la, mas esse é o ponto. Eu não sei o que ficar fazendo. É bem, bem terror aqui, sabe? Bem medo. Ó, está tipo meio nevoa ali pra lá e está bem aterrorizante. Eu acho que eu vou voltar lá pro coisa e eu não sei muito o que esperar. Olha você. Oi, eu sou a Camila. Oi, isso é a Camila, meu amigo. E agora vamos ter um weekend. O weekend. Sadly, it's not printing out the real view. Oh, no. It's not. It's so much better. Mudanças de planos. Ih! A gente foi pra casa da Camila. E aí a gente ficou, tipo, jogados na cama. E pedimos comida indiana. Aí deu a louca ao estalo e agora a gente está indo assistir um filme. We are going to watch a movie. Yeah. It's a Bohemian Rhapsody, é, with me Rhapsody. Yes, and we are really close to. I didn't bring the camera because... No. And that's it. Let's watch it. Rap, it's on it. Ai, meu Deus. A gente está num pier. Não dá pra ver porque está à noite. We are in a pier. Oh, my God. Oh, my God. Really? Oh, my God. This is look like a movie. Wow, in the video... No video não tá aparecendo, mas... Caralho! A gente está num pier. Jesus! Gente, eu sei que tá escuro, mas é lindo. Eu vou tentar vir aqui de manhã. So, Gdansk is there. Yeah. Camila is here. Sopot is to Thai. Did I say right? Yeah. And... Gdynia is Tam. Somewhere there. Yeah, it's there. Então, o Suporte é essa cidade Ali É Gransk E do outro lado É uma outra cidade chamada Guitinha Gente, é muito lindo aqui É um pier Não está rolando Não está rolando É Eu sou um homem francês com meu bairro Então Estamos Acordamos, fizemos uma make-up Nós estamos indo Para Guitansk Para tomar um café e dar uma voltinha No centro Olha que filme Parece que um filme Isso é isso Olha o tamanho desse hotel Softel É um hotel de rica E é na frente do mar Porque o mar está atrás Olha essa vilinha Parece uma vilinha, né Mas é É bonita, não? É Bonita, não? Você fala Ela fala francês Parla francês Olha que engraçada Parece uma coisa de bruxa Olha com essa Com esse tempo lá atrás Olha Olha esse prédio todo doidão Assim Aqui é o Costa Café Um café Camila comprou Um lanche de rica Isso é muito bom Isso é muito bom É um café verde É um café verde O café verde? É um café verde Grilled Aham A gente vem no McDonald's Porque, né É barato Eu paguei oito reais Oito reais Nesse conjunto Uma batata E um chá Olha que bonitinho As criancinhas Elas estão segurando uma cobra E andando juntinhas So cute Onde estamos indo? Dois Ok A gente está Olha você Ai, ai, olha o que foi com isso A gente está indo Para Guedasque Depois de um café da manhã No McDonald's Are you recording my face? Let's check I know Look my highlighter Ok, hurry Where are you going? Nós estamos indo para Guedasque I hate it I hate this thing E a gente vai dar uma volta Mas está um tempo horroroso Tipo cinza Triste Mas é isso, né Vamos ver o que vai dar A Camila vai mostrar As ruinas deles E vamos que vamos Who was Está um tempo bem Oh Fuck Está um tempo bem What is the time What is the weather? Lumi It's terrible Yeah I hate it É tudo bem Estamos aqui Importante The important thing that we're going to eat Later Tipo bem bosta o tempo E E está assim, ó A cidade no verão deve ser lindo Mas está bem Bem frio E Chuvene I chose a wrong season to come Yeah You did Yep Actually it was not your It's my fault, yes It's not my fault It's from the job Como a gente está perto de um barco Como a gente está perto de um barco Aparentemente isso aqui é um museu Mas é nice, né? Let's see Can we touch? Uau Olha o submarino Olha, talvez é outro submarino Não pode entrar Uau Saudade da Bélgica Por estar muito frio A gente entrou num shopping Olha essas bolinhas de Natal Várias coisinhas de Natal Camila está morta Eu estou morrendo Eu só quero um mojito Não Não, eu quero um barco de barco Está bem A cidade estava muito cinza Tudo muito feio E a gente está voltando para suporte Tadá Estou impressionante E está tudo E está tudo Está bem Sim 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 Eu estou tão impressionante Sim 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 É Sim 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 Então diga algo sobre você, como é o vinho? Eu não preciso dizer nada, esse vinho já está tudo Parece bom Qual é a sua nota? 9 em português Ok Foi bom, foi muito bom 9 em português 9 em português 9 em português 9 em português Eu não estou Digamos Sim Uma fome Obrigado Alguma fome Obrigado.